Pesada, olha aqui ó, com quem tamo hoje, com o Eros Pau no cu não me deixou dormir essa noite, vou jogar ele ali pro Pete comer Vamos ver se foca ali no Pete, não foca ali no Pete Agora focou Pega Olha a cara ali ó, já ia comer meu cachorrinho Seu pau no cu não é pra comer ele Por mais que esse daqui não tenha deixado eu dormir hoje de noite Essa noite né, que hoje de noite não chegou ainda Não deixou eu dormir, olha a cor do olho Vamos ver, olha que olhão bonito Não deixou eu dormir, não vou jogar porque tu comi Seu palhaço Vem cá Vem cá É Eros Olha só que cachorrão Não tô ganhando dele É É muito lindo Muito lindo de pai Calma aí o povo quer ver tudo, não quer ver a terra Olha só Tamanhinho dele Tamanhinho dele Olha lá o ciumento Olha lá o ciumento É muito ciumento Cadê o rato? Olha ó o rato O bom é que aqui tem um terreirinho pra ele correr né Olha só Tamanhinho Bem pequeno Pitty Tamanhinho 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 Olha só Vou chamar aqui ele pro sol Péros Vem cá É muito lindo Vamos ver se dá pra ver o acordolinho dele Não pega Fazer um videozinho um pouco mais longo Do que o de custo tome Mas esse daqui é o videozinho Jogando o Eros pro Pitch Comer Tamo junto E até o próximo video É nóis É nóis